Não, não, quieta a mão Não vai lá não Devagar, devagar Vai quebrando a pista do rapaz e depois manda a conta pra nós Isso Arruma o seu corpo que põe pra frente Abre a mão em vez de puxar a mão interna Gostou de mim né Gabá? Ainda bem Você que vai passar o trato vai recudar a bola pra você Batatinha de perna Não, não pega nele Isso A batata de perna, ele tá cansando Viu Cris Ela ainda não tá prática pra sentar Ó, bem suave, vai pôr no peso pra você sentar nele um pouquinho Suave, ele não vai aguentar muito Vai lá de novo, um pouquinho sentado só Devagar Sim, rebola Elevada Era pra você sentir esse meio percurso Abre a mão, não puxa Não puxa, não puxa, abre E pano Cresce a barriga Quase na mão Descansou Ótimo Não, ele não aguentou eu garopando Entendeu? Vai acabar dando merda